O Ricardo foi lá pra trás, ó. Pois é. Não dá pra ver. Ou é aqui? Não, é lá. Deixa você sair correndo pra outro lugar, pra ter uma parada. Eles vão passar tudo por lá. O Jean, o Jean aqui, ó. Olha o Jean aqui. Ali, o Jean, ali, ó. Ele tem a banda? Não, de trás. Gordinho. Foi o Ricardo. O Ricardo foi por lá. É, o Ricardo foi lá, você vai dar ponto de baixo. O Ricardo foi lá, você vai dar ponto de baixo. O Ricardo foi lá, você vai dar ponto de baixo. O Ricardo foi lá, você vai dar ponto de baixo. O Ricardo foi lá, você vai dar ponto de baixo.